Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbara lhe dá! Oi, essa é a segunda edição do Minuto Diário. Eu sou a repórter Agnes Barrilhos e aqui vão os principais destaques da tarde desta terça-feira, 7 de janeiro de 2020. No início desta tarde circulou pela internet um vídeo de um suposto tiroteio na região central da cidade. A Polícia Civil diz que o caso é falso e a Brigada Militar diz que não foi acionada. A notícia alarmou os internautas que entraram em contato conosco. É sempre importante a gente cuidar e compartilhar esse tipo de informação nas redes sociais e sempre cuidar qual é a fonte dessas informações. O motorista ficou ferido após se envolver em um acidente com um caminhão que fazia coleta de lixo no centro de Santa Maria. Conforme a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta de 13 horas na esquina das ruas Andradas e Duque de Caxias. O motociclista descia a Rua dos Andradas e colidiu no caminhão que cruzava a Duque. O caminhão o lançou para a frente e a moto ficou presa embaixo do veículo. Na batida e na queda, o motociclista teve fraturas. Ele recebeu atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi encaminhado ao Hospital de Caridade. A Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, transformou a Travessa Moreira no bairro Duque de Caxias em sentido único na tarde desta terça-feira. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana, a medida é válida para a quadra que fica entre as ruas Carlos Ur e Orlando Fração. Sendo assim, motoristas poderão dirigir nessa quadra somente no sentido Carlos Ur e Orlando Fração. A Secretaria de Mobilidade Urbana lembra que a rua Agostinho Escolari, paralela à Travessa Moreira, tem sentido Orlando Fração e Carlos Ur. Então, as duas em sentidos contrários, o trânsito de veículos na região é facilitado. A equipe de pasta de mobilidade urbana já sinalizou o trecho. Estes foram os destaques na tarde desta terça-feira aqui em Santa Maria. E para você seguir bem informado, acesse as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E para acompanhar os nossos vídeos, basta seguir o nosso canal no YouTube. Tchau! Xê, depois de um ano de muito trabalho, chegou a hora do dito descanso. Mas para ti e para tua família terem umas férias tranquilas, Xê, tu tem que dar uma passada antes na casa dos pneus para fazer a revisão no teu carro. Lá tu encontra uma linha de pneus nacionais e importados em diversas medidas. Tem alinhamento, tem balanceamento, tem conserto de suspensão, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, que é muito importante. E se a roda esportiva do teu carro está danificada, não te apavora, Xê. A casa dos pneus conserta, deixa ela, ó, novinha, Xê. Não arrisca, Xê, viaje tranquilo com o teu bem maior. Na Avenida Dores 847, do lado do Santuário Schoenstatt.